Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao churrasco em casa, hoje é mais um dia de churrasco aqui, um vídeo muito legal tá bom pessoal, se inscrevam no canal, é um prazer estar compartilhando os meus vídeos com vocês agradeço a todos vocês que estão acompanhando, dando a força no canal, obrigado, já vai entrar o vídeo enquanto eu caminhar ao lado de Deus, o meu caminho está sempre seguro, o seu caminho está sempre seguro quando a gente caminha sempre do lado de Deus, beleza pessoal, tá entrando o vídeo aí, valeu galera Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao churrasco em casa, eu sou Renato Monteiro, estou aqui para preparar uma costela janela tá bom pessoal, que na verdade hoje é a convite aqui do Maurício aqui, né, ele me convidou filha, tem que mostrar o Maurício, vou tirar a ponte seu aí, né, então a gente veio aqui, certo a gente veio passar um dia aqui, tá bom, aqui na casa dele aqui, e aí eu conversei com ele, Maurício vamos fazer uma janela lá, e o Maurício ele é especialista em fazer costela de chão então o Maurício faz uma costela de chão, e eu dei um desafio para ele aqui, para fazer uma costela janela né, a costela janela foi a primeira, primeira costela que eu fiz nos vídeos, há uns vídeos muito tempo atrás uns dois anos atrás, né, então ele vai fazer uma aqui para nós aqui, tá bom pessoal então a gente vai aqui, e antes de tudo pessoal, eu quero fazer um agradecimento, né, a Deus foi uma mensagem muito bonita na hora que eu acordei aqui, né, falava assim, amanheceu, né, gratidão então, essa é a palavra-chave, o centro do seu dia, para você começar seu dia, a gratidão então assim, quem deu a permissão para a gente poder acordar hoje, é Deus, né, então assim, ele deu a permissão então, quando você acordar, você, meu, agradece a Deus, tá, e quando você for deitar, é outra, é gratidão é agradecer, porque o seu dia foi maravilhoso se acontecer algum B.O. no seu dia, mas agradeça a Deus, porque tudo tem solução quando a gente entrega a vida para ele, tá bom pessoal ó, o Maurício aqui vai fazer essa, essa costela janela aqui, tá, então a parte do Maurício aí vai dar a sequência aí no, no vídeo aí perguntei, como você faz essa janela aí ó pessoal, perguntei, não, porque cortou nem, tá parecendo, ó, aqueles que não deixam o cara falar, meu ó, ele é mais sério que o pé rachado, o pé rachado, só ele que fala lá nos vídeos, dá licença é, o que eu falo, ah, a janela pessoal, é, depois vocês procuram no dicionário aí para saber aí que parte que é do boi aí, que eu não sou açougueiro, que nem saber se é açougueiro oi pessoal, quero agradecer a Deus primeiramente, né, e o Renato pelo, pelo convite de poder fazer esse, essa receita de hoje, vamos lá costela janela, tem mais ou menos aqui, uns dois quilos e meio, não, não, seis quilos mais ou menos, uns seis quilos, né cinco e meio é seis quilos, ela, ela baixa e o fato de ser baixa, ela permite que a carne fique um pouco mais mole tá, vamos lá, eu vou fazer só um monte de alguns times, que é, é bom fazer para poder o sol entrar aqui, né e também ela fica com o design, depois de pronto opa, opa acho que ele está perto de mim aí, por isso que começa a errar aí, fazendo umas cagadas perto do Renato aqui vamos fazer um desenho nela aqui ela vai ser feita só no sal, ok sozinho grosso muito fácil de de preparar, simples e tem aquele público, né, Renato, que gosta mais né, a costela no sal vai ser bem tradicional, só sal, só sal grosso, só sem, é, papel alumínio, sem nada nós vamos tentar, é, chegar, né Maurício, pelo menos umas cinco horas de fogo, né como que o fogo, ela, ela, não é tão, tão alta então a gente vai tentar chegar ela, né Maurício, no... isso essa é bonita, vamos lá com fogo ó, oito horas agora vamos ver quanto tempo nós vamos deixar vem cá, querida vem filho muito importante aqui a gente ver a altura do fogo, tá mais ou menos 60 centímetros de fogo na altura, ok detalhe importante ah, eu vou colocar bastante carvão não vai dosando o carvão sempre embaixo né, não muito alto o carvão pra trabalhar com fogo meio brando tá, não muito fogo porque senão a gente vai pegar uma costela dura no final então vamos trabalhar com fogo baixo tá, pra que ela possa, ao pouco como, como, é, 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 ela é baixa então você está mais perto do osso então a ideia é ficar cada vez, né mais mole mas, fica mais mole se deixar lá embaixo o carvão não, não, ah, vou colocar um saco de carvão que já, né não, você vai estragar a costela então tem um pouco de paciência e tal aí e vai dosando o carvão aos poucos pra que no final, depois, é tudo certo ok, Renato? e aí, filhinha eu gosto de ver o olho da minha filha porque ela fica, ó os olhinhos meio vesguinho, né filha fica o olho vesguinho, né filha? ô Yasmin daqui a pouquinho eu estou pondo a Helena pra gravar aqui pra mim porque ela faz cada vídeo lá, Helena que eu fico de cara então, pessoal isso aqui é mais uma receita aqui simples tá o intuito nosso aqui mesmo é que vocês aí na sua casa vocês podem fazer o seu churrasco da sua maneira do seu jeito entendeu? porque você não precisa ser um ferradão certo? num churrasco ou melhor tudo não você fazendo com carinho certo? com paciência tudo dá certo você vai agradar todos os seus convidados tá bom? e o importante do churrasco é o churrasco é... ah, Renatão tem um cara que comentou assim Renatão tá tão difícil fazer churrasco meu, o churrasco é rachid sabe o que é rachid? você chama um monte de gente e racha dá dezão pra cada e todo mundo come sai tudo satisfeito beleza? alô, pessoal até daqui a pouquinho ó, as angolinhas tem um detalhe muito importante aqui, ó que eu sei se vocês perceberam no começo aqui o Mojo vai explicar aqui um detalhe muito importante que eu fiquei curioso eu fui perguntar pra ele eu fui perguntar pra ele gente, é o seguinte você percebe na costela? filme aqui perto aqui ela é osso remontado, ó é o osso remontado tipo escada então, ou seja ela tem essa película de baixo aqui ó tá vendo? ela tem uma capa aqui em cima essa película, essa capa entendeu? então não é necessário colocar sal eu não coloco quando tá o osso muito separado e a carne está é... 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 saindo ou seja com excesso de carne embaixo aí eu coloco o sal caso contrário que não essa capa aqui essa película aqui então eu evito de colocar porque não tem necessidade de colocar tá? por quê? porque o osso ele tá remontado ok? esse é um detalhe importante porque, ah você pode perguntar mas por que não tem sal embaixo, né? ele não colocou sal embaixo então eu só uso o osso como se fosse simplesmente uma é... 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 como é que eu posso dizer? uma separação entre o fogo, né? e entre a carne pra que não queima a carne então o osso vai através agora ele vai cozinhar a carne né? e essa película ajuda a fazer essa separação ok? aí pessoal passou meio dia quantas horas deu aí o assistente? é... quatro horas e meia? quatro horas e meia, tá? só com o osso pra baixo, hein? ó filha firma aqui, filha como que ficou não precisa filmar o pai não que o pai já tá famoso já o pai vai no Big Brother aí ó olha aí pessoal agora nós vamos virar, tá? como sempre o Renato aqui vai se atrapalhar todo pra fazer a virada dessa pistela aqui aí Maurício ó, vamos virar aqui ó, peraí pessoal cuidado pra se queimar, irmão ai caramba agora vai queimar o Maurício aí pode, pode, pode ó não, não, não salvando o Maurício aí aí pessoal agora nós viramos tá bom? vamos deixar aqui mais quantas horas, Maurício? mais uma hora mais uma horinha aqui e a gente vai ver o resultado tá bom, pessoal? apoiar a lenha? é, apoiar a lenha ó virar a lenha encaixou? que dá trabalho que nem, é que nem mecânico aqui tem que ter, não pode ter pressa o pessoal ai o segredinho que eu sempre gosto de fazer aí, ó que as minhas lenhas de limão que nem o pé rachado falou assim como que o pessoal vai saber que é limão? eu falo na descrição do vídeo né Maurício? sim pessoal, eu vou pôr essa essa lenha de limão aqui, ó pra dar aquela defumadinha especial tá bom? aqui ó o que que vai acontecer agora? é, vai subir uma fumaça tá bom? e vai dar uma uma pequena defumação aí pra dar pra agregar um gostinho aí especial nessa nessa costela de janela aqui, beleza? aí Maurício olha lá, ó a fumacinha que já tá levantando filha, mostra lá aí pessoal, ó agora a fumaça aí vai dar aquela finalizada aí no nosso na nossa receita aí beleza? falou o que que tá acontecendo? o que que tá acontecendo? fez barulho? oi Maurício você tem que levantar que o velho tá mal ouvindo nada não aí Maurício vai ó cheguei cortando a sua costelinha aí que você fez aí pra nós aí aí pessoal tá pronta a costela depois de seis horas? é lógico marcar a hora seis horas? seis horas não não, não deu cinco horas e meia cinco horas e trinta e três deixa eu ver aí aí pessoal dá uma filmada aí filha dá um close aí na amanhã, né? ela fecha meio dia fecha meio dia aí pessoal aí Maurício pode ir tá valendo? eu vou cortar meu livro não, caipira que tem um monte de limão lá em casa quem quiser comprar eu tô vendendo vendendo limão aí pessoal vai se alimentar? vou se alimentar é que nem a a Helena pra não queimar mão você é só pra ver meu Maurício vou dar uma para cá é só pra ir aqui mesmo aí pessoal ó ó ó ó o pedacinho como que ficou aqui ó ó só fogo hein só fogo e e sal como eu gosto do limão minha esposa não gosta não mas eu gosto eu gosto vou aumentar vou aumentar aqui humm soltando aí, na verdade, cortei uma traminha, olha aí pessoal, mostra aí filho pro pessoal, a traminha é um pouco mais duro, mas, é só uma capa que tá por cima, tá, o bom dessa capa do trame, do, como é que é, o matrame, né, que ela vai ajudando a cozinhar a carne, aí pessoal, beleza, pessoal, isso aqui foi mais uma receita do churrasco em casa com o Renato Monteiro, é, qual que é a essência do canal churrasco em casa, como sempre falo tudo pra vocês, é a maneira da gente se divertir, de brincar, e cada um tem a sua, a sua casa, o que é muito importante, entendeu, não importa os comentários de quem sabe mais do que nós, o importante é que o resultado seja agradável pras pessoas que estão fazendo parte da sua família, tá bom, e o Maurício aí fez uma, serinha top aí pra nós, hein, alô pessoal, até a próxima, até o próximo vídeo aí, daqui uns, três anos, é, amanhã ele posta o outro, alô pessoal, e aí e aí Tchau, tchau.